Morfologia, beleza e genética provada Cran Eagle Azizi, o americano do Aras Portofino Cranhão que imprime em seus filhos força, velocidade e o pedigree dos sonhos de todo carreirista Seu pai é o Unfamous Eagle, ganhador de mais de 1,3 milhão de dólares E produtor de mais de 33 milhões nas principais corridas dos Estados Unidos Sua mãe, Paint Your Lips, é irmã própria dos renomados P.O.I.C. Paint Your Wagon e Ivory James Um fenômeno nas pistas Cran Eagle ganhou mais de 206 mil reais em prêmios Possui várias atuações de gala no Jockey Club de Sorocaba Campeão do GP Breeders Derby em 2018 Em uma apresentação fantástica 320 metros em 17,317 segundos Índice de velocidade 106 É vencedor também do GP Centro Ípico do Oeste 1 Cran Eagle Um atleta provado nas pistas Um reprodutor fantástico Desaparecido precocemente Sua produção já encanta pela beleza, morfologia e porte de campeão Estreando nas pistas do Jockey Club de Sorocaba em 2022 Com força total Uma genética nobre para os mais exigentes criadores Cran Eagle Azizi O americano do Aras Portofilo Um número 3 AVIDIA AVIDIA